...estimar a nossa webcam do notebook. Eu tô aqui no meu IC Aspire 3 testando a câmera e vou postar esse vídeo no TikTok pra vocês verem a qualidade desse vídeo. Tô aqui com o meu pente-garfo na mão, vou fazer uma série pra vocês aqui, ó. Em volta aqui de mim tudo estoura muito, estoura mesmo a cor. Pente-garfo, ó, vamos ver se foca. Aí agora focou no pente-garfo e a cor mais ou menos em volta aqui ficou normal. Ponto positivo, né? A make aqui também, apesar que minha pele já tá bem olhosa marcando aqui, ó. Tá bem bonita aqui ainda. Já postei um vídeo já aqui no meu perfil do TikTok também com esse batonzinho que eu fiz hoje. em volta escurinho, no meio vermelhinho, quem quiser já assista. Tá no vídeo... ...anterior desse aqui, né, que eu tô postando, testando a webcam. Já estourou aqui no fundo de novo, ó. Mas é isso, gente. Essa é a câmera do notebook da Acer Aspire 3. É verdade. ... ... ...